Fala galera e aí esse aqui é Luke e mais uma vez vamos ajudar a continuar nossa campanha já acerta o dedo do like e se inscreve aí galera vamos lá vamos começar aqui da luna e morte né começamos os farms e começamos a melhorar as coisas gente eu tô te comprando que eu tava perto do vídeo que o meu mouse não tá aparecendo de que era para tá aparecendo né nada se alguém souber consertar isso aí puder escrever no comentário eu agradeço e vamos continuar aqui né o nome tente de vizinha para calmar a pergunte eu acho que eu vou ali na guarda da noite eu vou evitar os arqueiros viu sinceramente fazer isso aqui e aqui tá perfeito Aaaaaah, hoje eu tô com sono gente Tomei um pouco, vamos lá, vamos continuar aqui Vamos lá, cabeçota, não é possível, não é possível Bora, 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 bora Bora gente, bora trabalhar, bora trabalhar, eu pago o salário de vocês já pra trabalhar Bora, 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 bora Por que não trabalhar? Não tá bala por que? Bala, toma, ae Tomei também, chofei Toma Opa, puxa a nossa cabeça aqui, né Beleza, não importa a árvore, né Vamos com o machadão aqui, pá E foi Beleza, beleza, vamos pegar, não Opa, opa, opa Beleza Paguei um carinho Opa, sei lá Depois eu vejo Pague o saque Coisa Ah, a gente tá vindo com o nível 2 Caraca, mal chegamos aqui, ó E com aquela batalha deu muito enorme Perfeito, 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 perfeito Vou só dar um rolê aqui, né A gente acha alguém Ah, o quê? Não, 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 não 46 ali, 46 ali, 46 eu não quero tentar com essa ali Aqueles bolinhos de 200, 300 Por exemplo Porque isso lá é o fim Ah, lembrei de uma coisa que eu esqueci Por ali no Castle Black Por ali no Castle Black Tem que dar os guapos da noite Ah Estava olhando aqui, se a gente achou alguma coisa Nada Opa Antes de ir lá, vamos dar um outro desses 300 Redondinho, ó Não vou nem pra juntar os de hoje Beleza, pessoal No meio da noite Pretendo pegar ele Ah E aqui Ah Aqui Que Beleza Belezura Prochinho Vou acelerar o perfil, para ele chegar logo, não ficar tão curtindo o vídeo, não fica mais rápido, não vai me deixar, não que eu não vou fazer, não faz amor, Paz e amor, viu? Paz e amor, paz e amor Opa Aí, errei Peguei Tô com medo Eu tô com medo É pouco não É só uma Uma lapada dele já era Sai Opa Acho que a gente pode usar aquele cavalo que a gente ganhou Um Cavalinho melhor Cavalinho Olha o Aqui ó Toma Por isso que eu não mato Opa, você tá indo aonde? Fugiu Fugiu Vamos lá Tragazinha Entra com pesquinha Tentinho Pessoa Entra Gonçulelt Entra com o Quil先 Beleza Mais uma Cabecinha Opa Abre um Tentinho Eu acho que vai ser espada de duas mãos, o que vocês acham? Espada de duas mãos, que interessante, eu faço as espadas de duas mãos, que sono, que espada de duas mãos, eu acho que vou focar nesses dois mãos. Os dois aqui, um, passo, esse aqui vai arrancar a cabeça de um, já pegando o outro, já não acertei ninguém. Caraca, do outro aqui, vendi lá, pegou minha kill, tá saindo. Ah, é o vejo. O giro dois não tem problema não. Uh, Night King, vocês fazem. Até completar, beleza. Lembrar, a gente não vendeu Night King. Caraca, hein. Nada pararia, gente, só um lagão. Liberança. Acertei esse aqui, a macho fez na liberança. E cavalaria? Ah. Na verdade, precisava para a top alimentar a edição de divulgação. A velocidade de glúteo é sempre a velocidade máxima para a sua alimentaria. Isso é legal, pra caramba. Isso aqui também é legal. Um jogo com cavalaria arqueira, né? Mas eu posso liderar uma cavalaria arqueira. Pronto. Agora, vamos lá e criar seu back. Ufa, ganhei um levezinho. É, no princípio. Tendência 74, perfeita. 5, 5. Ah, aqui tá legal já. Eu vou upar aqui. Vou colocar 4 aqui agora. Bom, tem dois pontinhos, né? Ah, eu vou guardar por enquanto. Tô na dúvida aqui um pouquinho. Tinho que colocar lá. Caraca, eu venho na velocidade 4. Andar na neve é complicado. Só pros caras aqui. Os caras andando um baile. Caraca, eu tô cheio de cavalo. Por quê? Prisioneiros sobrecarga. Caraca, eu tô muito pesado. Tô muito pesado mesmo. Esse é black. E vamos reprimir esses caras. Vamos ver como eles são direitinho. Tá 1, 2, 2 up, né? Beleza. 2 boletas deles. 2 alfagia com 20 flechas. 40 flechas. Esses caras não são bom. Mas é o que a gente tem pra hoje, né? Eu vou ali ver o povo livre. Se é melhorzinho. Hum, gostei. Já não gostei mesmo. Bom, vou vender por enquanto. Eu queria trabalhar com ferraria, mano. Então, vamos comprar. Opa, esse cara. Diver. Se tem que guarda, para passar para a galera, eu te esqueci. Isso é evidente. Beleza. É, já vamos vender tudo aqui, né? 124 e. Eu vou juntar 200k e eu vou voltar lá. Baixo, acredito. eu não é que eu moro para isso significa e a pedindo E aí o vende E aí Vou usar martelo, que eu vejo que ele vale muito mais forte. É melhor que o bachadão, o bachadão falou. Caraca, essa aqui ela é mais lenta, mas ela tem muito... Cara, essa aqui eu acho que é a espada do Tracker, não é parecida. Olha, essa de olho da cara. Essa espada não é boa, não é ruim não. Estou achando até melhor do que essa aqui, essa valiriana. Valiriana assim, right? Pose e o Red Press. Martel, seu outro, que parece espadinho. É interessante, viu? Então, o nosso último... Donos. Tem que ir. E não me aposar no cavalo. Não me aposar no cavalo. Não me aposar no cavalo. Olha... Ele te merece, né? Espadinha boa. Essa aqui ela tem mais comprimento, mas tem menos dano e menos velocidade de golpe. Acho que pra cima do cavalo, essa aqui vai ser melhor. Essa aqui a gente guarda. Rodão. Ele já tá com o bachadão lá, né? Se você veja, Mistark, com certeza. Parabéns. Volta aqui no rodão. Vamos dar um pack de flecha pra ele, né? Vai ser pequeno. Vou injetar. Você pega um dos aqui também. Eu não uso. Ah, dá mais um pro rodão. Vem pagar 60K. Bom, tá valendo. Puxa, só equipar o rodo que eu esqueci. Vou botar do rodo. Bora, rodão, olha. a gente tá aqui mesmo? Bora recrutar logo os guardantes. Tá, tem esse carinha aqui? Ah tá, tem um método muito claro que ele é esse. Bora ali na outra vila. Beleza, vamos nessa outra. Eu sei que esses caras vão tudo morrer, eu vou encher aqui. Eu sei que eles vão morrer, que eu vou ter que modernizar o party. Aí vocês já viram, eles vão ter que encarar os bichos lá no... Cara... Interessante, viu? Eu não sabia que a própria nobre deles era arqueira. Interessante. Interessante mesmo, deixa eu ver o que eles querem. Ajuda pro bandido. Cara, tem bandido aqui mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que não tem bandido aqui. É... Isso que foi bandido, né? Tá com problema algum. Deixa eu ganhar aqui e tirar um dessas... Me explica como que a gente opõe eles. Tá, né? Não vou reclamar, não vou falar nada. Tá beleza, tá beleza, tá legal. Perfeito. Ah, vamos voltar lá. Já estamos cheios mesmo? Vamos lá. Acho que ninguém... Beleza, temência... Gente... Pessoal... De sua propriedade. Comissão... Com certeza... Com certeza... Oficina. Eu estou indo aí nesse... Vai, 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 vai... Vamos lá... Caça um... 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 Vamos lá... Dá uma... Uma coisa... Beleza, posso ter dois companheiros a mais. Só... Vamos passar por essa cidade aqui. O que a gente acha também é bom. Na... Ando Morte por aqui, né? Tem ninguém. A gente vai ter que olhar a cidade atrás de um pene. Eu queria muito o Sam, velho. Sam... Um... 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 Parece que ele pode carregar aquele item. Assim que eu estou indo aqui no meu nome. Eu não quero mais ele já, valeu. Aí só tem uma valvagem de flecha, velho. Isso é muito ruim. Eu nem... Olha a torre lá. Pelo sonó bom... Caralho... Isso é muito ruim. Não tem noção, cara. Com 20 flechazinhas Acaba muito rápido com flecha grande, cara. Não dá. Mas não tem condição. Será que isso aqui é o que eu estou pensando? Esse é o time? Não, né? Vamos entrar dentro. Fiz entrar dentro. 14 tropas ali. Beleza. Vamos falar um pouquinho de grana aqui, né? Reputação e tal. Coisa linda. Tem a caverna. Tem um risinho da noite. Perfeito. Espera aí. Hum, não dá para ver se ele pode. Troca, né? Meu vacilo. Ah, não tem problema. Vai jogar essa frontaria para cá. Nossa, mas eu sou já. Argueiro. Aqui. É a frente. A gente faz tudo. Não tem problema. Não, não. Vamos trabalhar aqui. Deixa eu ver se ele tá lá. Beleza. Mais aberto. Isso. Volta. Não tem um risinho melhor. Nossa. Não tem um riso. Escalada. Sai sua espada. Essa escalada. Si. Caralho. Quem vai está amando essa porra? Toma. Toma. Caraca. E ai viu que vocês tinham muito corte, mas vocês não conseguiram matar o cara Bateram na armadura dele, em cima do cavalo pegando com a velocidade Toma Toma Ai Carai vem, esses irmãos eu acho que eles soltam o braço, só pode O braço sai do corpo deles e acerta, só pode Cara, pode até o câncer Epa, volta aqui, não façam isso, não vão para ali Não tem coisa boa ali, sai daí você, você sai daí Não tem coisa boa Não tem coisa boa Não tem coisa boa Não tem coisa boa Tá, se a gente for ir para a frontaria, a frontaria faz a boa Você não desacorda e pente que ainda tá vivo ainda, o recluta já foi A gente só vai, vai que a gente vai desbandar, começa a carnificina agora, vai, lá gigante, coisa boa, toma, caralho, que corretada, vai, agora vamos decolar umas cabecinhas, tá, tá, espada, caralho, gostei essa espada, aqui ó, opa, toma, é meio ar, KS, KS, ladrão, toma, aqui ó, cabeçota, toma, e foi, né, pronto, beleza, mais uns prisas, galera, o arqueiro, 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 tudo cheirado, perdeu uma agnostropia, mas faz parte, é a guerra, né, é a guerra, não pode salvar também, também, mas tem que colocar as cabinhas na linha de arqueiro, vacilando, tá, vamos lá, reputa mais uns gigantes, o que você quer, hum, mais caros, tem bará, filhos, olha, a minha reputação cresceu, quero que seja vassalos de esteio e bará, filhos, interessante, pode conversar, eu vou ver pra quem eu vou me aliar, de começo, acho que eu vou lutar uma guerra por uma, uma guerra por outra, pessoal, eu vou me casar também, né, tem esse outro detalhe, com quem será o meu casamento, se vocês quiserem que eu me case com alguém, deixa aí no comentário, depois eu posso analisar as sugestões de vocês, figurantes, afrontaria eu não vou colocar aqui, volto na forma de arrumar uma bicha e tchau, atualmente a gente tem 25 ali em frontaria, 4 e 3 o cavaleiro, 1 e 2, 2 arqueiro, tá, tá, nono, consegue deletar esse exército bem rápido, deixa, consigo ficar sem minha lança, não tem como, tá, Minha lança, minha lança. Minha lança é minha vida. Esse grupo pequeno vai derreter muito rápido. Vou mandar eles irem logo. E deixar os arquivos fazerem a boa. Opa! Eu já falei que eles se derreteram muito rápido. A gente está com muito arquivo já. Olha essa cabecinha aqui. Olha essa cabecinha aqui. Essa aqui vai. Aí, cortei. Vou jogar aqui ela. Opa! Filtaria no 1p, né? Eles estão ganhando XP. Mesmo assim, não preciso matar eles. Mas ganha um pouco. Tá bom, tá bom, tá ótimo. Tá maravilhoso. Perfeito. 91 soldadinhos. 1024 fliltaria. Tá. Ele vai ter que virar tudo o arqueiro, né? Seu gigante. Cara, é tão sobrepeso que eu postar conta. Não, não, não. Não cabe, hein? Então, espera aí. Esquece. Esquece. Vamos ver se... Se tiver uma corte... Vai entrar lá. Não. Ló. Dizem que tem mais duas, três cortes de matar bandido. Mata bandido agora eu estou ganho. Tchau. Tchau. Só falar, né? Isso que o jogo... Jogo bom, velho. Que jogo bom. Esses caras que elas são porcariadas lá que eu falei em Lisboa. Eles são muito ruins, cara. Não dá. Não dá, não dá. Isso aqui não dá. Corvo livre. Eu estava até imaginando fazer uma campanha... E conquistar a independência de povo livre. Mas... Não vai. Não dá, não dá. Não tem como. Os caras são muito ruins. Os caras são ruins de mágica. Não tem o que falar deles, não. Horrível. Vamos lá. 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 irei, irei não preciso fazer nada meus arquivos fazem tudo por mim eu pago o salário deles, é pra isso mesmo hum, mas esses caras são muito o cara não dá, não tem tempo olha a elite ilitosa deles esses caras são assim é, é essa realidade vale a pena lindão do machado agora vem a armadura esses caras são um puro Berserk eles dão muito dano, mas apanham pra caramba hum, cadê cadê, cadê, cadê cara cara não, né não, não sei não gostei dessa armadura hoje também é a gente tá com cancha espessa não vamos pra combate só usar uma coisinha, beleza acho que a gente chupou, não foi? vamos, nível 3, perfeito tá, nível 3, as coisas começam a melhorar vamos aqui esses esconderijo tá na corte não, tá pra pegar aquele cara ali a gente pega outros esconderijo depois ali e a gente vai pegar já corte o que é um esquema aqui na frente a gente passa aquela puxadinha bonita aqui isso voltaria a gente coloca aqui na lateral e não quer virar aí chega uma pouquinho Tá longe viu, vou acelerar o copinho Opa, calmo Beleza, tá vindo São quantos? Uns sete e cinco né Beleza Uns sete e cinco, sendo derretidos Um bando da Inflantaria, acho que não sobra mais ninguém Vou até jogar e dar pra A banda da Inflantaria aqui pra eles se chocarem Eu acredito que vai sobrar um Se a Inflantaria matar um, tá bom, vai Eu acho que a Inflantaria vai de best Se sobrar alguma coisa viva aqui É sorte viu O Gigante fazendo a boa como sempre né O Gigante é muito forte, não tem como É muito forte né o Gigante Agora o Gigante tem uma fraqueza Arqueiro Arqueiro Derrete Gigante Mas derrete Gigante de uma tal forma Chega a ser sem graça Pegamos dois, sete feridos Tá bom demais Fique aqui, beleza 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 Agora a gente vai ver aqui Isso aqui Ataca Um bichão aí ó Mano Essa explosão grandinho Caramba Tá foda Nem enxergar o que tá acontecendo Olha lá ó Olha lá ó Olha lá Olha lá Sai 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 eles são da hora, bem feitos tinha um cara de atenção na morte da bezerra bom, esse era meu pelo menos um, né pelo menos um pra conta porra tchu 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 me deu escada ah tá mano lá ah ai caraca, esses cara tem mano é moral, eles batem muito forte esse meu set não é o melhor do jogo, mas ele não é ruim e o dano que eu tomei toma toma errou né, errou já sai gigante ele não tem como bater x1 contra ele ainda mais com esses itens que eu to, é impossível impossível não luto com o sal do criador pega aí gigante pega aí gigante faz aquilo aí gigante isso toma calma 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 carregado pelo gigante foi não nego parece que eu pago o salário deles carregado é mais um leite Kingisk Kingis Kingis para cá beleza 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 belizura 13 pessoa que do ane já foi beleza feito e frator agora vamos dar um pouquinho ó tendência vida de recadência XP para a certeza o sindicato está indo com XP mais 4 gigantes do nosso time a gente tem 4 gigantes atualmente 13 da 327 a gente vai fechar 30 gigantes eu acho que a gente está muito pesado prisioneiro sobrecarga é demais vamos lá na cidade de lá vender fazer essas vendas comprar mais algumas coisas e já já eu vou descer vou fazer umas coisas lá no sul nada de gigantes lá com certeza eu já ia vender mas a tentação é maior muito pesado caraca 1.4 está aqui vamos conversar vamos ter um papinho saber como está a família só tirar uma onda vem cá caraca não vou conseguir tentar agora vai ser uma batalha atrás da outra vamos lá batalha não né massacre isso é um massacre aqui está ótimo beleza abre aqui aqui como o gigante está ali eu vou atrapalhar a linha de ti então a gente puxa mais para cá beleza perfeito são duas linhas espaçada perfeito são 300 soldados né 296 tá bom vamos deixar os meninos fazer o trabalho deles a gente está 70 arqueiro 70 prática disparada ótimo é o seguinte quando tiver 100 manda de novo uma frontaria já ali espirarem coisa ai está indo está indo está indo tudo todo não vou meu deus agora deu ruim vai 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 eu consigo eu consigo eu consigo confiado eu consigo a enfrentaria vai dar bomba gigante vamos lá rodão vamos lá rodão toma 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 errei errei novo toma peguei toma aqui ah ah cara é é é é tá vendo não posso vacilar não dá para vacilar vacilar já era vacilar já foi e faz o seguinte do track avança tira cessa fogo e vou matar vou deixar ele matar isso aqui ah legal deixa aqui acho que o track vai achar pelo menos para menos de 10 caraca vai perder 12 não tá ai perdi 4 do track caraca mano que vacilo tudo por causa da minha vacilada está bom acho que vai achar uma chave aqui tá para escolher qual machado quiser aqui e aí tá doida beleza acho que agora não vai ter que estar lá fecho fogo né né pronto é né faz parte faz parte faz parte o vacilo desse aqui acontece o vacilo desse aqui acontece e como catar tudo ele tá acabando e antes de enfrentar aquilo ali vamos vender as coisas vamos a gente conversa com eles está muito pesado muito pesado né 3.59 58 é é acho que praticamente está se arrastando aqui olha o ela tá recuperando melhorou melhorou sai sai véi cara cara chato vocês viram nem queria tava de bom seguindo meu caminho não e e e e e e e e mais isso e e e a e e e agora vou jogar na minha agora e e e e e e e e Uma marcha dada eu caí duro Tem que levar a gente mais pra cá pra gente ter uma linha de visão melhor Me deixar perto da Infantaria Ah, eu não posso ligar Cabo de 2 Se quiser me jogar na Infantaria, não posso fazer nada Já vai Perfeito, perfeito A pulsa do controle agora A barriguinha Deixa a Infantaria fazer um pouco também Trabalhar um pouquinho Esses gigantes são muito forte Eu acho que agora deu caquinha Agora deu ruim Menos de menos um gigante Menos dois gigantes Esses mortos também são... não, esses mortos são quebrados Cara, eles são fracos contra arqueiros Mas se eles pegam um exército que não tem arqueiro, esses mortos destroem Os caras são fortes Cabecinha, cabecinha Passei passado O que que é? O que é? O que é? A balaria vai... São 4 e 7, né? Beleza, vou cortar mais cabeças Cabecinha, hein? Cabecinha, hein? Cabecinha, hein? Cabecinha, hein? Cabecinha abaixou, velho Sexto sentido, velho Só pode Cabeça Cabeça rodando para cá Mais um ali Vamos pegar lá Pegando, 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 pega Pegando, pegando Pegando, pega Aí E aí Não Fecho Aqui Ah, ah, ah Ae Ae Oh, tá bom Queiroqueiro 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 Beleza Pensei que tinha um glitch Belezura Arma de rast Quando desce de flávio contra Cavalaria Amigo com estochagem Cara Cara Todos os dois são bons Vou pegar esse aqui, que esse aqui eu não vou usar, não vou pilotar, não vou comandar minha frontaria Então eu vou deixar para os meus meninos comandarem também, então, deixa eu ir Bom galera, vamos fazer essas vendas aqui agora Bom gente, vou encerrando aqui mais um vídeo, dê um like, se inscreve aí para continuar assistindo a série Um abração para todo mundo, fiquem com Deus, tchau gente, até a próxima